Meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera, eu tô surtando, é muita novidade, com a nova atualização de Halloween do PKXD Que já tá chegando por aqui, e eu vou passar tudinho pra vocês no vídeo de hoje, dessa atualização muito top que tá chegando em breve Eu tenho imagens, eu tenho notícias, minigames que vão sair, novos itens, novas poções Lembra que o que eu tinha dito? Que talvez viria um novo poder com um novo power up? Vamos ter algo parecido com isso, galera, então já explode muito o like, presta muita atenção nesse vídeo Que você vai ficar por dentro de tudo que vai vir no Halloween, e já vai ficar preparado pra jogar muito aqui no PKXD Só antes eu quero abrir a câmera do salve, para dar salve para membros da turma do Kira Então, o salve de hoje vai para, 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 para o Francisco Ferreira E um salve também para o PKXD Arthur James Ó, um beijão e abração do Kira pra vocês, obrigado por fazerem parte da turma do Kira Se você também quer receber um salve do Kira em pelo menos um dos vídeos, clica no botãozinho Seja membro, você vai receber esse salve, que é um prazer pra me dar pra vocês esse salve E, se você não pode fazer parte da turma do Kira, não tem problema, é só me seguir no Instagram que aparece aí pra vocês Que é o Kira Vinícius, fechou? Então, vamos abrir aqui agora, vamos sentar aqui na praça Pra gente abrir o e-mail que recebemos da Gossip Girl, vovoqueiro do PKXD Que mandou e-mail para nós, e olha só, olha só o que ela disse O Halloween está chegando, e nós já temos a primeira imagem Que é a imagem do menu da atualização, galera Olha só, com muitos bruxos feiticeiros Tem aqui já uma imagem do novo pet Alguns bruxinhos aqui voando de vassoura Tem novidade sobre a vassoura, mas vamos ver o que a Gossip Girl quis dizer aqui pra gente O Will e o Bug são irmãos e amam o Halloween Eles são dois admins meio que trolladores, galera Por isso, decidiram pregar travessuras dos cidadãs e cidadãos do universo PKXD Como principal travessura, eles arquitetaram um plano para roubar o sol Na primeira noite de Halloween no universo PKXD Será que eles vão conseguir? Se eles forem bem sucedidos, os dias vão parar de acontecer Nos restando apenas as noites Então galera, nesse Halloween De acordo com essa travessura do Will e do Bug Pode ser que acabe o sol e só fique a lua aqui no PKXD Talvez nós tenhamos uma noite eterna todos os dias do evento de Halloween Vamos esperar pra ver se eles vão conseguir fazer essa travessura Mas eu acredito que vão e sim, hein Agora vamos lá A Gossip Girl inclusive levantou a suspeita de que o universo foi amaldiçoado E uma convenção de magia foi convocada para que pudéssemos entender Que tipo de feitiço poderia fazer o sol desaparecer Olha só isso agora, galera Bruxas, vampiros, lobisomens mágicos e até zumbis chegaram ao universo PKXD Para desvendar esse mistério Com eles chegaram novos itens de avatar Então galera, agora olha só o que tem pra gente Novos itens de avatar de bruxas, de zumbis, de lobisomens E vejam só que aqui no fundo eles estão lá no palco Então a gente já tem uma noção de como é que vai ficar o palco aqui do PKXD Nessa atualização de Halloween E eu vou falar a verdade pra vocês Eu curto demais, galera Essas cores aqui, meio vinho, meio vermelho Com esse azul e essas teias de aranha Tá muito estiloso Então galera, lobisomens no PKXD Vampiro, bruxas, mágicos Cara, muito top Vai ter muitos itens novos de avatar E eu já vou mostrar mais alguns pra vocês daqui a pouco, beleza? Agora olha só Esses seres mágicos trouxeram novos pets Que chegaram pra ficar Olha só o novo pet que nós teremos aqui no PKXD, galera É um leão voador Isso aqui tem um nome, né? Vem de uma mitologia Mas eu não lembro qual que é o nome desse bicho aqui Qual que é o nome desse pet Olha isso E aí, galera Ou seja, tá um bafafá por conta dessa travessura do Willy e do Bug Eles estão achando que era alguma coisa de magia Alguma maldição aqui no PKXD Mas, na verdade, prestem atenção no que aconteceu Em contato com a mágica O admin descobriu que, na verdade, o universo do PKXD Ele tava fora da órbita do Sol Por isso tava acontecendo isso com o Sol, entendeu? O admin, então, criou um sistema físico para nos colocar de volta à órbita do Sol Ou seja, galera Nós precisamos ajudar o admin a colocar o universo do PKXD De volta na órbita do Sol Na atualização de Halloween Então, é o seguinte Essa produção do admin Ela é um jogo que vai fazer uma força centrífuga para ajudar o universo As bruxas disponibilizaram suas vassouras Para que todos pudessem entrar no jogo E gerar essa força através da corrida de vassouras Em trajetos circulares Olha só pra isso aqui, galera Nós teremos novas vassouras Para ajudar o novo minigame de vassouras, galera Vai ser tipo Harry Potter A gente vai voar com vassouras pelo PKXD Mas, dessa vez, não vai ser igual na outra atualização que a gente só voava Mas, sim, uma corrida de vassouras Onde a gente vai ter que, provavelmente, entrar dentro de círculos Igual a gente fazia lá no Glinder Rings, né? Deve ser algo parecido com o minigame do Glinder Rings Porém, dessa vez, com vassouras E terão várias opções de vassouras Como vocês estão vendo aí na tela Que a gente vai poder comprar e vai poder usar, cara Eu tô muito ansioso Eu quero usar uma dessas vassouras Eu realmente vou me sentir o Harry Potter Porque eu sou muito fã de Harry Potter E eu vou comprar um traje Vou fazer o Kirinha Potter Vamos ver se a gente consegue fazer o Kirinha Potter Nessa atualização de Halloween Mas, não para por aí, galera Se liga só nisso aqui Além disso As bruxas nos presentearam Com poções da travessura Para melhorar o humor de todas as pessoas Que ficaram rabugentos com a ausência de luz solar Então, galera No Halloween Algumas pessoas começaram a ficar Meio chateadas Meio chatas Rabugentas Porque não tinha mais luz solar E aí as bruxas Trouxeram novas poções, galera E agora é o seguinte As poções Têm efeitos diversos E foram feitas para estimular a alegria E a diversão no universo PKXD Já bateu a curiosidade para saber o que essas poções fazem? Galera, para a gente saber o que essas poções fazem A gente vai ter que esperar a atualização sair Ela deve sair nos próximos dias, tá? Eu vou ficar atento Então se inscreve no canal e ativa o sininho Fica atento aqui E assim que a atualização lançar Eu trago o vídeo falando tudinho para vocês Assim como eu estou falando agora Mas tem algumas imagens Dessas poções aqui Olha só Algumas roupinhas, né? Da atualização de Halloween E essas aqui São as poções Que elas nos trouxeram, galera Ou seja São quatro poções diferentes Elas devem ter poderes diferentes Aqui no PKXD Talvez aquele poder de teleporte Que a Jimmy mostrou Quem sabe, sei lá Ficar gigante Ou ficar muito minúsculo Vamos ver, galera Eu espero muito essas poções Eu vou testar todas elas Assim que a atualização sair Aqui com vocês Fechou? Aqui nós temos também algumas imagens Então teremos o passe de batalha O passe do evento Que a gente sempre tem aqui Nas atualizações do PKXD E aqui alguns modelos de itens novos Que a gente vai ter Tipo esse caldeirão aqui E essas roupinhas de bruxos Que estão incrivelmente incríveis, galera Estão muito top mesmo Olha só Aqui o caldeirão Que a gente pode ter de itens novos E é isso aí, galera Essa é a atualização de Halloween Do PKXD Que deve chegar logo, logo aqui, galera Eu tô muito ansioso Comenta aí no campo dos comentários De 0 a 10 O quanto você tá ansioso Pra essa atualização, beleza? Não se esquece de deixar o like Comenta aí em teorias Sobre essas poções Qual é o poder Que você acha que vai ter Nessa poção, galera Eu quero saber de vocês, beleza? Então é isso aí, galera É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri